A proposta muda a modalidade destinada a novas vagas de trabalho, reduzindo encargos para a contratação de jovens no seu primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos. O governo estima que, com a nova medida, o custo da mão de obra será reduzido de 30% a 34%, o que, segundo ele, pode possibilitar a abertura de novos postos de trabalho. Analisado na Câmara dos Deputados, o texto seguiu para o Senado com algumas modificações. O relator da medida provisória no Senado é o senador Rogério Carvalho. A parcela de empregados que podem ser contratados na modalidade verde e amarelo é de 25%. A jornada de trabalho nos contratos verde e amarelo só vai poder ser negociada por acordos ou convenções coletivas. Funcionários podem ser contratados duas vezes na nova modalidade, desde que o primeiro vínculo empregatício tenha durado 180 dias. Empresas que optarem por esse tipo de contrato ficam temporariamente isentas de contribuição patronal para o INSS e de contribuição para o Sistema S. O repasse ao FGTS será de 8%, o mesmo percentual dos contratos de trabalho por tempo indeterminado. Multa de 20% do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Percentual abaixo dos 40% dos outros funcionários que seguem o regime atual. A mudança será efetivada mediante acordo. E amplia a jornada dos bancários. E no final de semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou as redes sociais para pedir que o presidente Jair Bolsonaro reedite a medida provisória. O objetivo é que o Congresso Nacional tenha mais tempo para analisar o texto.